As vacinas chegaram de avião perto das 5 horas da tarde da quinta-feira. Na quinta remessa enviada pelo Ministério da Saúde, a oitava regional recebeu 3.760 doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac. Elas serão destinadas à imunização de idosos dos 27 municípios pertencentes à regional. A estimativa do Ministério da Saúde é que a gente consiga vacinar 100% dos idosos de 85 a 89 anos e vacinar 24,33% da população idosa de 80 a 84 anos. Para Francisco Beltrão foram destinadas 760 doses e elas já começaram a ser aplicadas na manhã desta sexta-feira.